Música Hoje é Natal no Mundo Blue No programa de hoje iremos falar sobre Padouro Que diabos é Padouro? É um meme que tem na internet É bem popular e curte a meme Exatamente, Nathion Eu vou falar um pouco desse meme aqui E aproveito o tempo e procuro o resultado de hoje, Nathion Que é o Padouro Ok, chefe Bom, começou a dezembro e ela surge da sua hibernação com suas roupinhas de Papai Noel E cantando sua musiquinha que é a base do meme Sinistro Mas você já parou pra pensar qual é a origem desse meme e qual o significado da música? A origem do meme se originou a partir de um jogo da Playstation da franquia Fight Extra Interessante, continue E surge quando a personagem Nero Clouds canta uma paródia japonesa da canção natalina Jing and Bell Até que a música é da hora Durante uma curta sequência do jogo, termina com a Nero gritando em voz alta a letra Padouro Padouro Grita Padouro aí Tiago Não Não Você é muito sem graça mesmo E afinal, o que significa Padouro Padouro? Basicamente é uma anatopeia japonesa para simbolizar o som que as patas das renas do Papai Noel fazem Pocotó, Pocotó Ué Pocotó, Pocotó, eu sou minhas patas de cavalo As das renas fazem esse barulho também ou inteligência Vai dar E em 2011, essa pélula foi upada no Youtube Daí pra frente, o meme só foi crescendo O meme ultrapassou o Youtube e ganhou fama em outras redes sociais Onde os usuários compartilhavam o meme e usavam fotos de vários personagens de versões Padouro Como foto de perfil Jeff, o Anátil tem uma reclamação Primeiro, eu saí do calor intenso E agora estou no frio intenso Inanceitável Se você não gosta de calor e nem de frio, que clima você prefere então? O equilíbrio entre os dois Ué Já achou o Padouro? Não Não Mas que caramba, Anátil Eu expliquei o negócio todo e você ainda não achou É que está difícil Vai se ligar nesse pinguim aqui Meu Deus, onde é que você pode encontrar o Padouro? Ele disse que tem o Padouro logo ali na frente Então vai lá Me demora para encontrar esse bicho Oi Eu queria fazer umas perguntas para você É para um programa O que o Padouro disse? Mandou a gente se ferrar Nossa Música Amém.